Pera aí, se não o barulho vai atrapalhar a Leandro. Você que fez negócio com esse carro? Foi. Com esse carro, corpinho? É. Eu dei o seu carro, peguei esse, e eu vou dar só mais 30 mil só. Barato, né? Olha, a gente não pode conversar com você, você só fala bandaíra. Se é que você fez uma cagada dessa, eu quero meu carro de volta. Por quê? Eu peguei um carro novo pra você. Pra mim é velho. É 2020. É velho. Essa ordem de carro. Fala pra mim, fala direito pra mim. Não sei se você fez negócio com esse carro aí, enquanto você goitou. Fala direito aqui, tá cagado, não sei com frescura isso, não pode conversar com você.